É impressionante o poder transformador de um belo sorriso. Ele atrai olhares, abre caminhos, colore a vida e facilita o dia a dia das pessoas. Mas para isso é preciso ter muito cuidado com a boca e ao dentista periodicamente ter disciplina em casa. E quanto mais cedo você fizer isso, melhor. Para dar uma força aos jovens ludovicenses na saúde bucal, foi realizado um mutirão odontológico no bairro Vila Passos. Os adolescentes de 11 a 17 anos passaram por uma triagem e o diagnóstico é enviado para um seletivo. Essa ação acontece em 300 cidades do país e São Luís tem 57 vagas reservadas para os selecionados. Aqui está sendo realizada a mega triagem, que está sendo também realizada em todo o Brasil, em cerca de 300 cidades do Brasil, na América Latina e em Portugal. Aqui nós vamos selecionar jovens de 11 a 17 anos para tratamento gratuito até completarem 18 anos. O processo de triagem é bem simples e rápido. O dentista faz um exame visual, não invasivo. E após isso faz o preenchimento da ficha com os dados sobre as condições socioeconômicas das famílias. Tem gente que não tem condição para pagar o dentista particular. E eu preciso muito desse projeto. Ele vai me ajudar bastante a botar o aparelho. Com certeza. A gente tem que estar sempre procurando melhorar a saúde bucal, né? Até porque eles, se a gente não estiver em cima, eles não cuidam direito. E quando tem uma oportunidade dessa, a gente está sempre trazendo para aproveitar. Segundo a última pesquisa realizada pelo IBGE, em 2013, apenas 53% dos brasileiros fazem uso da pasta, da escova e do fio dental. E estes três itens são considerados básicos e fundamentais para a higiene bucal. Aqui, durante as avaliações, os dentistas puderam constatar que, de fato, esses dados têm fundamento. Muitos dos jovens atendidos apresentam algum tipo de problema relacionado à má escovação dos dentes. A pesquisa aponta ainda que, durante um ano, 44,4% da população buscou atendimento odontológico. Esse percentual é maior entre as mulheres, 47,3%. Já os homens não estão indo com tanta frequência ao dentista. Apenas 41,3% buscam ajuda profissional. 74,3% recorrem a consultórios particulares e 19,6% às unidades básicas de saúde. Nós vamos cadastrar. Essa ficha vai a São Paulo para a turma do bem aplicar o índice de hierarquia e complexidade. De lá, se o jovem for selecionado, ele vai ser feito uma correspondência para o jovem, para a família do jovem, para ele retornar e comparecer ao dentista que vai ser indicado para tratamento.